E aí pessoal tudo bom? Eu vou fazer uma viagem para Frankfurt aqui, eu peguei um caminhãozinho, eu não sei que marca é essa aqui, eu não sou o mestre dos caminhões, mas eu peguei um caminhãozinho e a gente vai para Frankfurt. Então vamos lá, vamos começar a dirigir essa pendenga. Eu estou em Salzburg e a gente vai para Frankfurt agora, nossa viagem super emocionante. Vamos lá que eu vou para a direita. Dessa vez nós vamos conseguir, aí eu sou uma nascendo, então a gente vai ver a estrada, a gente vai ver uma diferença no nosso cenário. A gente vai ver uma diferença no nosso cenário. Olha, o que que é isso? Ah, é uma casa para comprar coisa. A gente vai ter uma diferença no mod que a gente está usando aqui. Vamos pensar em coisas boas, coisas positivas, por exemplo, não bater nos carros dos nossos amigos. Não durou muito o nosso pensamento, pessoal. Tem que ter mais fé aí, galera. E vamos... Esse caminhãozinho aqui, o peso dele está bem melhor que o outro, cara. Esse combustível aqui está... não está legal não, acho que vou ter que reabastecer em algum tempo aí. Menos da metade para essa viagem aqui. Oito horas de viagem. Cada vez maior o nosso tempo. Vamos lá, vamos embora. Talvez eu precise até dormir, vamos pensar nisso. A gente vai precisar até dormir para fazer a entrega no trajeto dele. Doito horas de caminhãozinho. Não é brabo não. Não é fácil, aliás. É brabo. Ah, dá uma acelerada. Ah, fela. Acelera, fela da puta. Fica dormindo aí, cara. Não tinha esse caminhão aqui, hein? Tem GPS caminhão, não tem esse caminhão. É um caminhão mais simples, ele não tem um GPS extra. Ele só tem esse GPS rack aqui. Que ele tem do lado direito. É um GPS que não é do caminhão. É uma bomba, vamos usar ele, então. Eu acho que vou mudar a posição dele. Então a gente vai de... De... Trade Ducks... A Frankfurt. E ele quer que a gente entregue isso até quinta-feira, três da manhã. Vai ser... Oito mil aí a gente vai ganhar se... Falta vinte e uma... Olha, ele mostra quantas horas você precisa para descansar ali. Eu não tinha visto esse detalhe. É, vou mudar aqui de novo. Porque... A gente tem uma visão mais panorâmica da parada aqui. Beleza. A gente vai conseguir ver bem legal. As árvores deram uma modificada, sim, parece. Parece que já está melhor. E essa paisagem parece que está bem bonita também, viu? A gente vai descobrir logo mais. Olha o solzinho ali atrás. Olha que legal, cara, esse jogo. É uma pena que o efeito de pop-in dele, ó. Tá vendo? As árvores, às vezes, aparecem ali na frente. Mais cedo do que deveria. Tomara que... Não sei se isso consegue ser ajustado em alguma configuração... Fora do... Fora aqui do Truck Simulator, porque... No Truck Simulator mesmo, está tudo no máximo de gráfico possível. Então... É... Não sei onde que é, mas... Bonito ali, ó. Olha o espelhinho ali, a visão. Muito legal. Isso me bota uma ideia. Assim, ó. Olha que legal. Quando a gente pegar uma visão boa... Oi? O sol... Bonito. Pena que o sol está de costas para a gente, né? E ele vai ficar dirigindo no caminhãozinho assim, ó. É, vai ser difícil a gente pegar o sol de costas. Não é fácil ele é assim mesmo. Vamos lá, então. Ó, eu vou dirigir... 4... Ai, caralho. Eu vou dirigir, então. 425 filómetros. Meu combustível só tem... Papai... Não, eu tenho 500. Dá pra chegar sim, pô. Eu não peguei numa viagem que eu preciso reabastecer, cara. Vamos ver se continua assim, né? Acho que ele vai ficar tranquilo, sim. Pelo andar da carruagem ele vai ficar de boas. Olha como dirijo bem. Excelente! Esse joguinho aqui eu aconselho vocês a fazerem uma boa seleção de música. Pra vocês curtirem o passeio, né? Porque na verdade é o que você tá fazendo. Você tá passeando. Pela estradinha aqui, né? Nada mais que isso. Vamos lá... Forçar mais aqui... 90... Eu nunca vi um caminhãozinho que passe de 90, não. Não sei se é limite do jogo, se tá travado, que boa que é. Olha o carro vivo voando aqui do meu lado, ó. Eu quero começar a transportar dinamite, cara. Peguei os explosivos lá e quero ver qual que é do negócio. Vou andar no meio, ele fala acho que 243km até o trajeto, mas... Acho que é assim. Vamos descobrir. Chegar lá. Várias coisas eu estou aprendendo aqui nesse joguinho. Bora aqui nessa polícia aqui. Isso aí... São 7h da manhã, faltam 5h ainda. Eu chegar lá tipo meio-dia, talvez um pouquinho mais tarde, meio-dia e meia. Vamos ver. Opa, 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 opa. Tive que brecar aqui se não ia arrancar o carrinho da pista. Opa, opa... Que bom? Opa. Opa, opa... Opa, opa... Vamos ver... Opa, opa, opa... Opa, opa... Eu só bati uma vez né? Acho que só uma vez. Ficou demais. São 3 horas dirigindo já. Por enquanto 8 minutos já passaram. Dá pra perceber que nessa região da Europa os caras usam muita energia eólica. Só do que eu já vi aqui em algumas cidades, acho que já tem mais que no Brasil do país inteiro. Os caras tem meia dúzia de cidades aí. Todo canto que você olha tem essas fazendas de energia, geração de energia a vento. Vambora gente! MÚSICA MÚSICA Você é o que você é Você está fazendo a vida E você está fazendo a vida E você está fazendo a vida E você está fazendo a vida Realmente o cenário deu uma melhoradinha As árvores, tudo diferente Não é melhor absurda não, tá? Mas é melhor Fica pela direita aqui, vai Estão começando o pessoal aqui Ah, dá a frente Vê se eu sou do D7, se os caras pensaram, vamos ver Não quero dançar não Dá uma buzinada aí arrombada O cara se ligou que vai passar ele O cara se ligou que vai passar ele Foi-se embora o rapaz Autorados de 10, 195 Está indo embora esse combustível, hein? Não sei se aquilo lá é... O que será que é? Autonomia 0371 ali embaixo? Ou 182? A gente vai descobrir A gente vai descobrir A gente tem que parar o caminhão Mais energia A gente passa por cima Vamos ver pra onde é Olha os fardos aí De novo essa cidade, cara Essa cidade tá perto aqui, hein? Acho que é o destino Já vou conhecer essa cidade aí Fazer alguma gameplay aí Que eu vou viajar pra essa cidade aí Ela já virou ponto de referência já Tá com os aces, amigão? Esqueceu, ligada? Esses mods aqui, eles são... Eles são... Não são muito level não, viu? O jogo tá bem mal otimizado É porque eu tô vendo... Tô vendo uma boa... Caída no FPS aqui Pra placa de vídeo que eu tenho Não era pra acontecer isso não O jogo deve ser extremamente mal otimizado Por exemplo, né? Então... O Fallout 4 aí Se eu... Se eu mantenho o Fallout 4 60 FPS Esse jogo aqui Devia ser... Easy pra ele Mas não é o que tá mostrando não Caiu 20 FPS aqui nesse jogo, né? Só de ligar o mod aqui então Eu acho que esses mods aqui Eles são... É legal, vale a pena Fica mais bonito, mas... Eles estão... O jogo é mal otimizado Mas alguma coisa aí Eu não tô sentindo uma melhora absurda A ponto de justificar isso não Ah, é pra cá Ixi... Achei que a gente ia fechar alguém Não tá de boa Dez da manhã agora Três horas ainda Acho que vai dar meio dia mesmo até chegar lá Não tô vendo nada, 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 nada de... Pra reabastecer o nosso caminhãozinho ainda Vambora Vambora E o combustível se vai... E o combustível se vai... O que será que eu quero passar em perto aqui? O que será que eu quero passar em perto aqui? O... O anti-aliasing nesse jogo é bem fraquinho, ó Ainda tô vendo... Aqui, ó... Se você tá olhando aqui na frente, na esquerda, ó... Ali em cima, você ainda tá vendo umas coisinhas girar E o jogo tá no Ultra, então... É... Não sei se a filtragem exeutrópica não é É o anti-aliasing mesmo, que ele é fraquinho, né? Se você joga, não sei qual é que eles estão usando Mas deve ser alguma coisa bem fraquinha Dá pra melhorar isso aí por... Usando ferramenta externa Usando, por exemplo, aquele G... O NVIDIA Não o NVIDIA Settings lá Que vem junto e na piada É... Mas o... O NVIDIA Config, lá Aqueles caras usando o Guru 3D Com certeza dá pra dar uma melhorada nesse anti-aliasing Opa, pegamos uma chuva... Muito bom... Mudar o tempo... Essa chuva ainda tá muito, 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 muito fraquinha Tem uma chuva que... Tá fácil aqui, olha a nossa cara mesmo Aqui ó... É uma chuva brava com raio, caralho Isso é divertido Porque eu falo o seguinte... Veja bem... Tá chovendo... E eu tenho que ligar o para-brisa, na verdade Tem a opção de ligar o para-brisa Mas se eu não quiser... Fica de boa... Entendeu? Ela não atrapalha tanto o ponto de precisar do para-brisa E deveria... Deveria ficar bem... Uma visão bem... Vamos dizer assim... Turva, né? Da água e tal... Apaga o que... Eu liguei aqui a lanterna porque... A lanterna nesse jogo... Você anda com ela apagada... Dá várias multas... Na chuva principalmente... Na chuva... Na noite... Veja só... Eu vou precisar parar o carro ali... Porque eu descobri que aquele 90 ali embaixo... Aquele 185 ali... É... Na verdade... Eu não sei o que é aquele 183 ali... Km... Não... Mas... Eu acho que acaba antes... Saber... Vamos arriscar gente... Vamos arriscar... Tá falando 177 km... E falta 64 km ali... De acordo com a... Com a... Com a... Com a minha... Meu indicador ali ó... Na direita... Vamos embora... Vamos arriscar... Não sei se... Olha lá... Ou falta... 56... De qualquer maneira eu chego... Vamos embora... Vamos embora... Agora... Vou ligar o parabris aqui... Olha lá... Não fica muita diferença... Tá vendo? Pô... Deveria deixar a visão bem turva... Tá... Uma chuva de... Atrapalhar-se assim... Né... A visão do caminhãozinho... Não... Vou até ver se tem isso... Os caras fizeram alguma correção pra isso... Alguma coisa assim... Porque... Isso é realmente... Meio... Fraquinho né... Desse ponto de vista... Não tem porque ser assim não... Isso é bem fácil de melhorar... Já tô chegando... Já já... Chegamos ao nosso destino... Engraçado que essa estrada aqui... Ela... Foi menos curva que o outro gameplay que a gente fez... E eu cheguei... Ah... Aparece assim... Eu tenho a impressão pelo menos... Que eu cheguei mais rápido... E dirigir mais tempo... E dirigir mais tempo... Inclusive... Olha lá... Já estamos chegando em Frankfurt... Pra cima à direita aí... Pegar atrás do caminhãozinho aqui... Fica de boa aqui... Atrás deles... Pessoal... Sem bater o carro... Não dirigir que nem gente... Grande... Sem bater o caminhões... Ah... Da frente... Alerdôncio... Alerdôncio... Ah... Da frente... Alerdôncio... A gente tá chegando... A nossa indestino... Descobrimos Frankfurt... Pessoal... Parabéns... Eita... Opa... Opa... Aparei o carro aqui... Vamos... 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 Ah... Acabou a gasolina... Será? Vamos... Não... Acabou a gasolina não... Eu sou burro mesmo... Pessoal... Quem me dera... Se tivesse acabado a gasolina... Ei... Caralho... Muito bom... Ficou atrás da parada aqui... Cadê o meu... Esse... Cadê o meu... Retrovisor... Não dá pra ver nada... Beleza... E aí... Motor... Colega... Coleguinha... Vamos lá... Vamos... Vamos... Que a gente está chegando... Já... Vamos fazer sem pega... Ficar riquinho... Ganhar grana... Mucho... Mucha plata... Tá... Tá da frente aí... Rapaz... Tá vendo aí... Tô passando... E... Como sempre... Não vou parar o caminhão do jeito que precisa... É... Tô afim... E... Perfeito... Ah lá... Excelente... Não fizemos absolutamente nada errado nessa viagem... Muito bom... Logo mais... Lívio 5... Então... É só dirigir direitinho... Que nem tentar jogar que nem gente... Obedecendo as regras aí... Não tem muito segredo não... Valeu galera... Gostou dar um joinha... E depois a gente continuar...